Mudando completamente de assunto agora aqui no SPQA, ser reconhecido profissionalmente é o objetivo de muitas pessoas, se não de todas as pessoas, não é verdade? Porque as pessoas se dedicam ali no trabalho e querem um certo respaldo, um certo retorno em relação a isso. Porque isso mostra de fato se você está ou não no caminho certo e tem feito o melhor. Pois um casal de fotógrafos de Bauru que se especializou em registrar casamentos ganhou um prêmio internacional com uma coleção de fotos bastante inspiradora. Vamos ver? Decoração que encanta. Família e amigos reunidos para o momento mais esperado na vida de um casal. A chegada da noiva no altar. Esse dia que é planejado com tanto carinho, passa rápido, rápido demais. Ainda bem que cada detalhe fica registrado no álbum de fotografia. Nesse grande dia, a gente tem a responsabilidade de estar transmitindo toda a emoção e tudo aquilo que os noivos muitas vezes não conseguem ver no dia. Por conta da correria, por conta de tudo que eles vão passar e aquele turbilhão de emoção. O Gustavo e a Graziele vão se casar em março deste ano. Além do tradicional vestido branco, a escolha dos fotógrafos sempre foi prioridade. Nós decidimos porque você tem que ter uma intimidade até com o casal. E eles receberam a gente super bem. É um casal super atencioso. A Aline sempre atrás da gente, perguntando se precisava de alguma coisa. Sempre quer estar nas reuniões. Ajudou bastante a gente. E a intimidade do casal com a gente também. O amor da Aline e do Leandro começou há 17 anos. A paixão pela fotografia veio um pouco mais tarde. Hoje os dois trabalham juntos, captando toda a emoção durante os casamentos. O casal é especialista em eternizar momentos de felicidade. E esse trabalho aqui, que requer tanta sensibilidade e detalhes, foi reconhecido internacionalmente. Em 2019, quatro fotos da Aline e do Leandro foram premiadas em um concurso que seleciona fotógrafos de todo o mundo. São imagens impressionantes. Desde os últimos ajustes no terno, antes de entrar na igreja, até um pôr-do-sol épico inesquecível. Entre as fotografias que renderam o prêmio, também estão imagens que mostram lindos momentos de cumplicidade do casal. Seja em meio à natureza, seja em um lindo jardim. Isso foi só um reconhecimento daquilo que a gente busca. A gente busca em cada detalhe, em cada fotografia, em cada emoção, transmitir o nosso trabalho de uma forma única. Foram mais de 10 mil fotos participantes. Leandro conta que cada imagem tem uma história diferente. A gente batalhou muito, pensou muito nas composições dessas fotos. E uma delas teve uma situação muito legal, que a gente chegou para fazer a foto, o tempo fechou de repente. E os nuvens pensaram, a gente pensou, pô, tudo acabou, né? E depois, no final, Deus presenteou a gente com essa foto premiada. São coisas que vão ficar para sempre. E depois, no final, Deus presenteou a gente com essa foto.